Abacateiro Enquanto o tempo não tô sendo o abacate Amanhecerá tomate Amanhecerá mamão Estou me referindo Porque todo tamarindo tem Se ser a luz trazendo cedo Antes que o janeiro você manda venha a ser também Abacateiro, serás meu parceiro Solitário nesse itinerário da legisla perdoar Abacateiro, saiba que na refazenda Tu me ensina a fazenda que eu te ensino a namorar E fazenda tudo, e fazenda E fazenda tudo, guairoba Maravilhoso, lindo!